Olá, meu nome é Breno Arceoli Moura, sou pesquisador em História das Ciências e docente da Universidade Federal do ABC desde 2013. A minha pesquisa atualmente, ela versa sobre as ilustrações científicas, especialmente as ilustrações produzidas no século XVIII e no século XIX. Geralmente, quando a gente começa a nossa vida escolar, por exemplo, a gente tem muito contato com esse tipo de fonte, com esse tipo de recurso visual. Basta abrir um livro didático que a gente vai ver lá, por exemplo, ilustrações de instrumentos, ilustrações de figuras científicas, de personagens da ciência, de cientistas, e também ilustrações que mostram episódios históricos da ciência. E é justamente sobre esse tipo de ilustração que eu tenho tido mais interesse nesses últimos anos. O que mostram essas ilustrações, que eu estou chamando de ilustrações científicas, de cenas de ciência? Elas mostram, geralmente, como que um episódio histórico ocorreu. Então, por exemplo, vocês devem se lembrar do episódio da maçã do Isaac Newton. Geralmente, vem à cabeça, vem à mente aquela imagenzinha do Newton debaixo de uma macieira, a maçã caindo na cabeça dele. Isso, muito provavelmente, decorre de alguma ilustração, de alguma imagem que você viu, ou num livro didático, ou num livro de divulgação, em algum documentário, ou algo do Ti. Então, é esse tipo particular de ilustração que eu tenho interesse. Vou mostrar para vocês aqui uma dessas ilustrações que eu estudei, que trabalha ali num episódio histórico que também é bastante conhecido. A ilustração mostra o episódio envolvendo o filósofo experimental estadunidense, Benjamin Franklin, e o famoso experimento da pipa, que ele teria desenvolvido e executado em meados do século XVIII. Qual que é a relevância de estudar uma ilustração como essa? Essas ilustrações passam uma mensagem. Uma mensagem sobre como a ciência é feita, sobre quem eram essas pessoas, esses cientistas, sobre como é feito um experimento, por exemplo. E é importante estudar essas fontes, essas imagens, para a gente entender o que tem por trás delas. Tem uma frase do historiador Peter Burke, que é bastante relevante nesse sentido, porque diz que toda imagem tem uma história. E essa imagem em particular tem uma história bastante interessante. Em primeiro lugar, quando a gente vai estudar ali, o que retrata essa imagem é justamente o episódio, como eu disse, envolvendo o Franklin e a pipa. Então é nesse evento que o Franklin teria descoberto uma relação entre a eletricidade dos raios e a eletricidade comum produzida nos laboratórios. O fato é, quando a gente vai estudar a história, outras fontes sobre esse evento, a gente nota que o que essa imagem mostra é totalmente inadequado. Por exemplo, o Franklin, que é retratado aqui, ele não desenvolveu, se ele fez esse experimento mesmo, ele não fez esse experimento num campo aberto. Ele não fez esse experimento, vocês estão vendo a pipa aqui bem no alto da figura, pensando na incidência de raios sobre a pipa. Se isso acontecesse, ele morreria, como outras pessoas morreram na época tentando reproduzir experimentos semelhantes. Há uma série de erros científicos aqui. Por exemplo, o Franklin segura, com a sua mão direita, a pipa antes das chaves. Se vocês verem ali no centro da figura, tem uma chavezinha que ele usava para conduzir a eletricidade até um aparelho chamado garrafa de Leiden, que é o que vocês veem no chão, uma garrafinha, parece um pote no chão. Ele segura esse barbante antes, o que aterraria a pipa. Então, você perderia todo o sentido do experimento. Então, veja, esse é o sentido de estudar ilustrações como essa. Entender qual é a história por trás desses recursos visuais. Eu trago aqui outro exemplo para vocês, que é as grandes invenções do Louis Figuier. Figuier, na verdade, é um autor francês. Esse livro aqui foi traduzido do francês para o português de Portugal no final do século XIX e circulou bastante aqui no Brasil. Esse livro aqui e o próprio Louis Figuier, eles são conhecidos justamente por ter obras que traziam muitas ilustrações. Vocês vão ver que esse é um livro bastante recheado dessas ilustrações. E aí, uma em particular chama a atenção, que é essa ilustração aqui na página 151, que mostra esse sujeito aqui, o Hans Lippershey, descobrindo como se produz um telescópio. E aqui ele olha os fios dele, mexendo ali com lentes, associando as lentes e vendo objetos à distância sendo aumentados. E aí, se você reparar na expressão dele, você vê que ele tem a expressão que a gente geralmente atribui aos cientistas quando eles estão tendo uma ideia, um insight. Então, ele está ali pensativo, pensando, provavelmente tendo uma ideia. Então, veja a mensagem que essa ilustração passou aos leitores de livros como esse, que a ciência é feita, por exemplo, de descobertas ao acaso, que os cientistas ficam lá imaginando, pensando e, de repente, refletem e têm uma ideia mirabolante e tal. E isso se propaga. Então, por que é interessante a gente analisar imagens como essa? Figuras, ilustrações como essa? Entender ilustrações como essa? Porque elas nos ajudam a desmistificar, a desconstruir visões superficiais, visões distorcidas da ciência. Então, os cientistas muito raramente fazem descobertas ao acaso. A ciência não é feita dessa maneira. E é muito importante a gente entender essas representações para a gente conseguir trabalhar esse tipo de visão superficial, visão distorcida da ciência. E aí eu penso especificamente no contexto de formação de professores. De como isso é importante ser levado aos professores em formação, para que eles, ao utilizarem, por exemplo, esse tipo de recurso, eles façam bom uso do recurso. E não meramente como um adorno, como um enfeite. Porque mesmo sendo usado como um adorno ou um enfeite, essa imagem passa uma mensagem. Ela passa uma mensagem, por exemplo, excludente, de que a ciência é feita só por grandes genes, de que a ciência é essencialmente masculina, por exemplo, de que você precisa ter algum dom, algo desse tipo para produzir ciência, o que não é verdade. Então, por isso que é importante uma pesquisa como essa, a gente entender ilustrações, para que os professores sejam mais bem informados, mais bem informados também, sobre como proceder, como ter um senso um pouco mais crítico em relação a materiais dessa natureza. E aí E aí